Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Angelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. Esse é o centésimo quinto vídeo do canal e o último da série sobre a história das línguas. Nos primeiros vídeos dessa série, vimos como uma linguagem primitiva se formou entre os nossos ancestrais e como ela se desmembrou nas primeiras línguas faladas pelos nossos antepassados. Na sequência, vimos como essas primeiras línguas se separaram e se tornaram grandes troncos linguísticos e como, a partir de então, as línguas derivadas desses troncos passaram a se relacionar e a se agrupar. Então, passamos a abordar as famílias das línguas faladas no nosso tempo e vimos a família das línguas indo-europeias e as famílias das línguas atualmente faladas nas regiões da Eurásia Ocidental e do continente africano. E no vídeo de hoje, falaremos sobre a família das línguas atualmente faladas na Ásia, na Oceania e nas Américas. Mas antes, gostaria de convidá-lo, você que já é inscrito aqui no canal, para que você considerasse a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você abre as portas para que o conhecimento chegue até você. Dá o seu palpite na escolha dos temas dos próximos vídeos, tenha acesso a benefícios exclusivos e apoia a produção de conteúdo daqui do canal. Outra forma bem simples de apoiar o canal é adquirindo o meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e enquanto rola a vinheta, já sabe né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A família das línguas altaicas. O nome dessa família remonta aos Montes Altai, localizado na Ásia Central. Essa família incorpora o conjunto das línguas faladas no norte, no centro e no nordeste da Ásia, com seus falantes tendo depois se espalhado por uma ampla área que alcançaria desde a Turquia, atravessaria a Mongólia e a Sibéria, alcançando até a Coreia e o Japão. É ponto pacífico entre os linguistas o amplo entendimento de que as línguas dessa família não contam com a existência de uma origem comum. Essa perspectiva leva ao entendimento de que a similaridade entre as línguas desse grupo são fruto do contato histórico entre os falantes dessas línguas. Nesse sentido, a família das línguas altaicas é um conjunto composto por línguas que são conectadas por meio do conceito de afinidade regional e não pelo conceito de origem comum, muito embora sejam faladas por populações geograficamente próximas que estiveram assentadas nas regiões centrais da Ásia. Existem diversos agrupamentos divergentes das línguas desses grupos, mas todas as versões incluem as línguas turcomanas, as línguas mongólicas e as línguas tungústicas. Os linguistas a chamam então de família microaltaica, mas eventualmente também são alocados nessa família as línguas japônicas e a coreana, que nesse caso é chamada de família macroaltaica. A família microaltaica inclui cerca de 66 línguas vivas, ao passo que a família macroaltaica inclui cerca de 74. Mas como é de costume, essas estimativas divergem de acordo com o entendimento que diferentes linguistas fazem sobre o que seja um idioma autônomo ou um dialeto. Por tudo, é difícil estimar o número total de falantes das línguas dessa família, mas, de maneira geral, é provável que existam de 100 a 300 milhões de pessoas que atualmente tenham uma das línguas da família autaica como língua nativa, a família das línguas sino-tibetanas. Essa é uma das famílias linguísticas mais antigas e inclui as línguas do extremo oriente, tais como o chinês, o butanês, o tibetano e o birmanês. Ela é dividida em dois grupos principais, o grupo das línguas chinesas e seus dialetos, e o grupo das línguas tibeto-birmanesas. As línguas da família sino-tibetanas são faladas na Ásia Oriental, no Sudeste Asiático e no Sul da Ásia. Estima-se que o Urher-Marte, ou terra natal, dessa família linguística seja o norte da China, onde, por volta de 5.200 a.s.e., uma língua proto-sino-tibetana deve ter sido falada por agricultores de milhetos de cultura neolítica, cujas origens linguísticas são, portanto, associadas à introdução da agricultura naquela região. Essa família figura como uma das famílias mais diversificadas do mundo, inclui algumas das primeiras línguas literárias e é composta por cerca de 500 línguas faladas principalmente na China e no Sudeste Asiático. Essa é a segunda família linguística com o maior número de falantes, sendo atualmente falada por cerca de 1,4 bilhões de falantes. Há grande dificuldade na reconstrução das línguas dessa família, em parte devido à sua grande diversidade e também ao fato de que muitas das línguas menores são faladas em regiões montanhosas de difícil acesso, as quais frequentemente têm figurado, ao longo das últimas décadas como regiões fronteiriças bastante problemáticas. A família das línguas do Sudeste Asiático A família do Sudeste Asiático, também chamada de família Austroasiática, é composta por 168 línguas faladas por 117 milhões de falantes que se encontram no sul da China, no Sudeste do Continente Asiático, em Bangladesh e na Índia. Essa é outra família de línguas agrupadas pelo conceito de afinidade regional e não de origem comum. Dentre as línguas que compõem essa família, apenas as línguas vietnamita, o râmer, falado no Camboja, e o mon, falado pelo povo mundo, que vive nas regiões de Mianmar, Antiga Birmã e da Tailândia, possuem um longo registro escrito. Adicionalmente, também apenas o vietnamita e o cambojano possuem um status de língua oficial, enquanto que as demais são faladas por grupos minoritários. A distribuição das línguas desse grupo é fragmentada e irregular, muitas vezes formada por boções de falantes separados por regiões onde as línguas de outras famílias são predominantes. Boa parte das línguas da família do Sudeste Asiático são línguas autóquines, isso é, línguas indígenas, nativas da região, faladas por uma minoria de pessoas do Sudeste Asiático e do Leste do Continente Indiano. Por outro lado, outras línguas atualmente faladas no Sudeste Asiático, como as línguas indo-europeias, as línguas dravídicas, as línguas sino-tibetanas e as línguas austronésias, são resultado de migrações populacionais ocorridas no passado. Adicionalmente, alguns linguistas têm se empenhado na tarefa de demonstrar que as línguas dessas famílias estão relacionadas às línguas da família austronésia, de forma que, juntas, formariam a superfamília áustrica. A família das línguas austronésias A família das línguas austronésias abrange uma vasta área de distribuição, a qual alcança desde Madagascar, no extremo, passando por diversas ilhas do Sudeste Asiático e regiões ao sul da Ásia continental, até alcançar as ilhas do Pacífico, o que inclui o Havaí e a Ilha de Páscoa, no outro extremo. Em Madagascar, fala-se a língua malgache, que começou a ser falada em algum momento próximo ao século V da nossa era. A família das línguas austronésias se divide em dez grupos linguísticos, dos quais nove podem ser encontrados na ilha de Taiwan, que não tem conexão com o chinês, dentre os quais encontra-se o grupo malaio-polinésio, o qual parece incorporar a língua ancestral a todas as demais da família austronésia e é atualmente falada por estimados 350 milhões de falantes. Entre as principais línguas desse grupo estão o filipino, o indonésio, o javanês e o malai. Essa família é uma das maiores famílias linguísticas, tanto em número de línguas quanto ao tamanho da extensão geográfica onde as línguas dessas famílias são faladas, abrangendo um total de cerca de 386 milhões de pessoas. A família das línguas aborígenes australianas. Essa família linguística, atualmente falada por populações autóctones da Austrália, com exceção da Tasmânia, forma um agrupamento de línguas isoladas e bastante diferentes entre si. E assim como a família das línguas nígero-congolesas, a família das línguas africanas e algumas antigas línguas isoladas, a família das línguas aborígenes australinas não possui filiação com a hipotética língua boreal, a mãe de quase todas as línguas. Mas o fato é que as relações entre as línguas dessa família ainda dividem os estudiosos, muito embora elas sejam frequentemente agrupadas em cerca de 12 grupos distintos, sendo que a maioria é falada nas regiões mais ao norte da Austrália. E grande parte dos linguistas consideram os modelos que demonstram que uma protolíngua, mãe de todas as línguas dessa família, deve ter sido falada em algum momento próximo a 10 mil AEC, justamente ao fim da última glaciação, numa época em que a agricultura estava começando a surgir na região. A família das línguas esquimó-aleutianas. Essa família linguística, falada nas geladas regiões mais setentrionais da América do Norte, engloba as línguas faladas na Groenlândia, no Ártico Canadense, no Alasca, nas Ilhas Aleutas e em partes da Sibéria. Entre as principais línguas desse grupo estão o Inuit, falado pelos esquimós do Norte do Alasca, no Norte do Canadá e na Groenlândia, o Iupk, falado no Oeste e no Sudoeste do Alasca e na Sibéria, e o Aleut, falado nas Ilhas Aleutas e nas Ilhas Tribilof, localizadas ao Norte das Ilhas Aleutas. Antes divididas em dois grupos, estudos mais recentes passaram a considerar que talvez esses dois grupos, afinal, fossem apenas um contínuo dialetal. É possível que essa seja uma família linguística nativa do continente americano, com o Reimarte no Alasca, muito embora alguns autores apontem a Sibéria como sua terra natal. E como uma das poucas unanimidades entre os linguistas, está o entendimento de que as línguas dessa família não se relacionam com as línguas nativas da América do Norte. De qualquer forma, sua protolíngua deve ter sido falada desde um pouco antes de 2000 a S. O linguista americano Joseph Greenberg sugeriu em 2001 que a família esquimoleutiana fosse agrupada junto a outras famílias e línguas do Norte e da Eurásia, tais como a Indo-Européia, a Urálica e a Macro-Altáica, em uma única família, cuja proposta era nomear como Família Euro-Asiática. Essa proposta, contudo, teve pouca receptividade entre seus pares. Atualmente, estima-se que existam cerca de 110 mil falantes das cerca de 30 línguas que compõem esse grupo. A família das línguas ameríndias. Essa família incorpora as línguas faladas pelos povos indígenas do continente americano, as quais, apesar das diferenças, possuem estruturas que permitem a sua reunião em grupos distintos, os quais se formaram em regiões que estão geograficamente próximas. Muitas das línguas dessa família são consideradas línguas isoladas, mas, de maneira geral, todas as associações linguísticas e grupamentos são constantemente revisadas. Atualmente, a língua ameríndia mais amplamente falada é o Kishwa, falado nas regiões andinas da América do Sul, com quase 10 milhões de falantes. De maneira geral, a família das línguas ameríndias pode ser dividida entre o tronco das línguas norte-americanas, meso-americanas e sul-americanas. O tronco norte-americano se divide em cerca de 40 grupos, que incorporam mais de 500 línguas. Já entre as línguas do tronco meso-americano, destaque para o grupo das línguas maias, o qual engloba cerca de 60 línguas de dialetos, que são atualmente falados principalmente na Mesoamérica e no norte da América Central, por cerca de 6 milhões de pessoas localizadas principalmente no território do México, Guatemala e Belize. O grupo das línguas maias está entre as mais bem documentadas e estudadas do continente americano, de forma que os linguistas estimam que o proto-maia tenha sido falado desde, pelo menos, por volta de 3 mil a S. Durante a época pré-colombiana, algumas línguas maias eram escritas utilizando-se a escrita hieróglifa maia, cuja utilização foi bastante difundida ao longo do período clássico da mesma América. O conjunto de mais de 10 mil inscrições individuais nas línguas maias que chegaram até o presente fornece uma ampla base para a compreensão moderna da história pré-colombiana nas Américas. Por fim, o trunco das línguas da América do Sul que conta com outra grande ramificação além das línguas do grupo Kishwa. Esse segundo grande agrupamento se refere ao grupo das línguas ameríndias brasileiras que, segundo o IBGE, remonta a um total de 274 línguas indígenas atualmente faladas no Brasil. Entre elas, os troncos linguísticos com maior número de línguas são o Tupi e o Macro-G. E uma notável curiosidade linguística pode ser encontrada dentro do tronco Tupi e se refere a uma língua utilizada pelos índios Kapor, os quais fazem uso de uma linguagem de sinais como a língua de Libras usadas por surdos mudos atualmente. Entre os Kapor existe uma elevada taxa de surdez e por esse motivo eles desenvolveram uma língua de sinais próprias a qual é utilizada tanto pelos membros surdos como pelos não surdos. Atualmente, a língua de sinais dos Kapor é utilizada por cinco tribos dessa etnia assentadas no estado do Maranhão. Mas o fato é que as línguas nativas das tribos indígenas brasileiras encontram-se entre as mais ameaçadas de extinção no mundo, sendo que algumas delas são faladas apenas por um pequeno grupo de pessoas, frequentemente limitado a poucas dezenas de falantes. As línguas isoladas Uma língua isolada se refere a uma língua que não possui parentesco comprovado com nenhuma outra língua registrada e que, desse modo, não pertence a nenhum tronco, grupo ou família linguística. Entre as línguas isoladas atualmente faladas, destaque para o coreano, falado por 78 milhões de pessoas na Coreia do Sul e na Coreia do Norte e também para o japonês, que é falado por 125 milhões de pessoas no Japão e que são consideradas como línguas isoladas pelos linguistas que definem a família altaica na versão microaltaica. Também o básico, idioma falado por um grupo étnico que historicamente tem habitado uma região que se estende por uma pequena área que vai do norte da Espanha ao sudoeste da França. Atualmente, o básico é falado por 27% dos habitantes da comunidade autônoma básica, o que equivale a cerca de 750 mil falantes. Destes, 663 mil vivem do lado espanhol da fronteira e outros 51 mil no lado francês. E entre as mais destacadas línguas isoladas já extintas estão o sumério falado na Mesopotâmia até por volta de 1800 a.s. O hat a língua etita falada na Anatólia até por volta de 1000 a.s. E o etrusco falado no norte da península itálica até por volta do século I a.s. Uma época na qual o latim já era a língua dominante da região. As línguas crioulas As línguas crioulas figuram como um interessante fenômeno sociolinguístico. Para entender como se dá a sua construção consideremos o exemplo das ilhas do arquipélago de Cabo Verde situado entre a costa africana e a costa brasileira onde começou a funcionar um entreposto de mercado de negros escravos desde por volta do século 16 Para lá eram levados escravos capturados no interior do continente africano os quais eram membros de diferentes etnias e que falavam diferentes línguas que eram capturados por mercadores também africanos. Dessa forma teve início uma comunidade heterogênea composta por negociantes portugueses comerciantes e escravos africanos todos os falantes de línguas diferentes. Estando as pessoas próximas elas começaram a interagir entre si mas como as línguas eram diferentes as pessoas só conseguiam se comunicar com alguma dificuldade inventando termos ou adotando palavras de uma língua mais proeminente no caso o português. Como os escravos tinham que se esforçar para entender as ordens que recebiam algumas palavras do português foram adaptadas a pronúncia da maioria das línguas dos escravos nem como as línguas dos comerciantes africanos. E essa adaptação começou pelas palavras mais corriqueiras como eu querer vender comprar pagar trazer não vem e assim por diante. A contínua convivência entre os falantes de diferentes línguas fez com que a linguagem evoluísse até o surgimento de um pequeno vocabulário comum que passou a permitir uma comunicação minimamente eficiente entre os falantes das diferentes línguas nativas. Com a convivência entre os diferentes povos prosseguindo acabou se iniciando a cristalização de uma comunidade que necessariamente fez uso dessa língua cheia de remendos e improvisações até que ela evoluiu e se tornou uma língua plena formada e falada pelas gerações seguintes que nasceram ou foram criados naquela comunidade. As línguas crioulas atualmente faladas dividem-se de acordo com a sua base lexical que pode ser francesa como a falada no Haiti a ibérica presente no Caribe a inglesa encontrada na Oceania a portuguesa falada nos países africanos da costa atlântica ou ainda de base negante presente na República Centro-Africana. Frequentemente o falante de uma língua crioula domina mais de uma das diferentes línguas que se uniram para originar a língua formada e como resultado esse falante acaba sendo capaz de falar um crioulo mais profundo ou mais superficial de acordo com o domínio que ele possui sobre essas diferentes línguas. E nesse ponto chegamos ao fim do vídeo e da série sobre a história das línguas. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal então se inscreva. E se você já é inscrito considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro você apoia o canal e ajuda na definição dos próximos vídeos. Outra forma de você apoiar o canal é adquirindo meu livro A Saga Humana cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Esse foi o número de número 105. Valeu galera uma boa semana para a gente aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau Tchau Tchau